Uma reunião hoje aqui em Brasília definiu algumas medidas de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira entre o Peru, Brasil e Bolívia. Há um mês, um grupo de trabalho começou a elaborar um projeto de ação com propostas práticas para tentar reduzir a incidência do tráfico na região. Nós tomamos algumas decisões importantes. Uma decisão muito importante é aquela de que os veículos aéreos não tripulados da Polícia Federal possam sobrevoar o território boliviano, fornecendo imagens para que possa se fazer o enfrentamento do crime organizado lá na própria Bolívia. Da mesma forma, a atividade pericial, que no Brasil é muito desenvolvida, irá apoiar a atividade pericial na Bolívia, para que nós possamos identificar a origem das plantas que produzem a cocaína e possamos combater o narcotráfico na sua origem. Da mesma forma, decidimos estreitar relações na questão da legislação. Ou seja, muitos pontos da legislação brasileira podem ser adotados também por outros países, como também nós adotarmos pontos importantes de boas experiências e boas práticas do mundo.